Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou um pouco emocionado. Eu vou usar minha colinha aqui, se eu não me incomodar. Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas cada vez eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraub. Muito obrigado. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referindo. Obrigado, presidente. E com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando o outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos três anos, a gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. Família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente. E desejo toda sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante, que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um tipo de pedido? Posso falar do meu pedido? Pode. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. E busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos estamos ouvindo agora. São moros de idade. E sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho. Qualquer um do seu presente. Obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado.